E o Bruno também tem novidade nesse Paulistão na Record. Ai, conta aí, Bruno, o que é que você trouxe de novo pra gente? Tem que arrumar alguma surpresa. Não é? A gente aprontou e pra esse domingo e pra todos os outros na sequência, eu trago um fenômeno da internet pra participar aqui do Domingo Espetacular. É o Gustavo Machado com o Fala Muito! Tudo que rola dentro do campo e quase ninguém percebe. Curte aí que eu volto no domingo que vem. Até lá. Fala muito, Gustavo! Ei! Ei! Você viu? Você viu, p***? Eu e você combinamos antes do que eu falo de começar a falar. Deixe falar uma coisa rápido. Agora sou eu que falo, gente. O senhor vai parar pra ouvir, tá bem? Eu quero falar. Tá bem? A primeira ali, no primeiro tempo, quando... Não, não, calma, deixa eu falar. O senhor vai começar aqui, então? Não, por favor, sai. Ei! Ei! Ele pegou a bola aqui, ele tirou. Calma aí. Sentiu? Tá sentindo? Quer sair? Deixa eu entender. Professor! Foi falta lá? Espera lá, foi só jogo de corpo. Jogo de corpo, empurraram ele. Que jogo de corpo, empurraram ele? Bora! Vai! Por favor! Já tá passando cinco minutos lá. Foi falta ali antes. Foi falta antes ali, caramba. Foi falta antes, professor. Falta aqui atrás. F***, velho. Ei! Ei! Mão! Fabrini! Foi mão! Foi mão! Que por... Mão! Bora! Estão segurando. Eles estão segurando. Pera aí. Ó, ó. Deixa eu falar aqui, ó. A responsabilidade. Joga sem pegar no corpo, velho. Responsabilidade. Tá empurrando aqui, ó. Tá empurrando. Ele tá segurando aqui, ó. Ele tá segurando. Deixa eu jogar, deixa eu jogar. Vai. Você vai jogar sim? Vergonha.